Olá, amante do terror. Você sabe o que é a bioluminescência? Normalmente não teria motivo para saber, afinal não é uma informação que seria muito útil no seu dia a dia. Mas, para entender a criatura que vamos falar aqui hoje, vai ser necessário entender direito o que é a bioluminescência, já que tudo, ou quase tudo, está interligado. A bioluminescência é um fenômeno em que alguns organismos vivos produzem luz. Eles possuem substâncias especiais dentro das suas células que reagem quimicamente para criar luz. A cor da luz varia entre as espécies. Alguns organismos usam a bioluminescência para atrair presas, afugentar predadores ou se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Então, basicamente, um processo químico acontece nos corpos desses organismos e desse processo químico vem à luz. Geralmente, organismos ou animais que têm a bioluminescência vivem em ambientes escuros. E em que ambiente escuro seria mais eficiente ter essa habilidade natural senão o fundo do oceano? Muitos animais marinhos do fundo do oceano têm essa habilidade para atrair presas, como o peixe diabo negro, que é o mais conhecido que faz esse tipo de grande coisa. E no mundo de Trevor Henderson, animais marinhos também possuem a bioluminescência. E alguns deles, que vivem no fundo do oceano, podem simplesmente sair para a superfície e vagar por aí. Existe uma criatura no mundo de Trevor Henderson que é literalmente chamada de bioluminescência. Então acho que dá para saber o principal motivo pelo qual ela é reconhecida, não é? Bioluminescência é uma criatura magra com rosto de bico, de 12 pernas. Pernas finas que nem gravetos, que olhando mal parecem que conseguiriam sustentar o seu corpo. Mas o que dá sustento ao seu corpo não são suas pernas. Na verdade, se bioluminescência tivesse pernas ou não, não faria a menor diferença. Porque de acordo com a legenda dessa imagem, ela mal parece que toca no chão. A criatura parece que se movimenta como se estivesse no fundo do mar. Isso significa que ela pode flutuar, literalmente, nadar no ar. Implicando em poderes de levitação, ou até voo mesmo. Só não se sabe se sua velocidade voando seria tão veloz, já que não tem nadadeiras, e sim pernas. Então é provável que as suas habilidades de natação aérea não seriam tão velozes quanto as de falcões, por exemplo. Até porque nem sabemos o que exatamente ela utiliza para levitar. Ao que dá a entender, consegue sem ajuda de nada, simplesmente tendo poderes de levitação. Bioluminescência é de uma espécie de insetos que vivem nas trincheiras do fundo do mar. Esses insetos aparentemente tiveram mutações e evoluções, e além de desenvolverem a bioluminescência, quintuplicaram de tamanho, e de alguma forma conseguindo desenvolver a habilidade de respirar fora d'água. Na verdade, sequer se sabe se bioluminescência respira mesmo, ou conseguiu desenvolver um método alternativo para conseguir sobreviver fora d'água. O que é bem possível, já que ela literalmente levita no ar. Ela costuma aparecer em áreas mais remotas, mais florestais, e geralmente só é vista pelos campistas que passam por lá. E a essa altura, todo mundo dessas regiões está mais que acostumado a vê-la vagando por aí. Então, bioluminescência costuma aparecer por florestas, campos e até mesmo cidades pacatas, já que tem o menor contato possível com muitos humanos, e é lá onde pode encontrar alimentos facilmente. Mas apesar de não entrar muito em contato com humanos, ela entra em uma categoria do Trevor Henderson dos 100% amigáveis, juntamente com Long Horse, Forest Friend, The Garbager, Lil Nugget, entre outras que eu já citei aqui no canal. Ou seja, se tem uma coisa que não precisaríamos nos preocupar, é em essa criatura ser hostil ou perigosa. Porque se ela é 100% amigável, então não teria a menor possibilidade dela fazer algo contra alguém, mesmo que esse alguém tente atacá-la. Ela recuaria, mas não atacaria. Até porque eu nem sei se ela teria força suficiente para fazer isso. Mas é claro, não dá para subestimar uma criatura se baseando somente na sua estrutura corporal. Siren Head é um exemplo disso. Ao que parece, no mundo de Trevor Henderson, quanto mais esquelética a criatura, maior é a sua força. Quem sabe isso não se aplicaria à bioluminescência também. Ou também pode ser que essa característica só se aplique a criaturas malignas, hostis ou mesmo neutras. Não se sabe exatamente do que bioluminescência se alimenta. Por ser uma espécie de inseto, não acredito que seja carnívora, e sim um animal totalmente herbívoro, se alimentando de plantas, seiva e outros vegetais. E no fundo do mar, pode se alimentar de algas e outras vidas vegetais marinhas. Pode até ser que ela também se alimente de peixes ou mesmo de outros insetos, mas acho que a sua preferência é por vegetais, pelo que sua aparência dá a entender. Ao todo, isso é tudo que temos sobre bioluminescência. Grande parte das coisas é pura hipótese, uma característica presente na maioria das criaturas desse universo. Então, se você visse uma criatura magra de 12 pernas flutuando pelo ar, como se estivesse no fundo do oceano, não tema. Ela provavelmente não te fará nada. A CIDADE NO BRASIL